Lista do posso fazer. Aí tem várias tarefas que você posso fazer. Posso fazer. E aí você vai... Isso aqui são as tarefas. Você pode colocar a tarefa na frente. E você vai colocar uma lista do posso fazer. Certo? Tudo que eu posso fazer. Só que aí, entendam uma coisa. O que é o principal aqui? Como que eu vou definir o que é importante para mim? Muita coisa vocês podem fazer. Muita coisa você pode fazer. Só que daí, dentro daquela lista, às vezes, muito grande que você tem, dentro daquela lista enorme, você vai fazer o seguinte. Você vai analisar bem as tarefas que tem lá e vai ver o seguinte. Tudo você pode fazer. Eu posso fazer coisas para os outros. Eu posso ficar na Netflix. Eu posso ver o celular. Eu posso fazer as tarefas que são importantes. Mas aí você vai começar a analisar o que realmente... O que realmente eu devo fazer. É isso que vai fazer a diferença. O que você deve. E aí, quando você passa isso por uma outra lista, sobra somente esses itens aqui. É isso que é a sua lista do importante. É aquilo que vocês devem fazer. Espera aí. Aí, aqui. Tá? Então, a lista do... Você pode fazer uma lista de muitas coisas. Só que aí separa o que você realmente pode daquilo que você deve fazer. Entende? Esse é outro passo para que você comece a ter clareza das tarefas que são importantes para você concluir o seu dia a dia. Para você concluir aquilo que é importante. Para você concluir a sua meta que nós vamos criar depois aí. As suas metas. Porque quando a gente tiver metas definidas, dentro do nosso dia, vão continuar todas as tarefas que você pode. Mas, quando você tem a clareza da sua meta, você vai saber o que você tem que fazer. O que você deve fazer para concluir essa sua meta.